Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo o bolo de coco. Vamos aos ingredientes. 5 ovos, 125 ml de leite de coco, 1 xícara e meia de açúcar, 125 ml de leite, 1 xícara e meia de óleo, 50 ml de coco, 50 gramas de coco ralado e uma colher de fermento em pó. Você já deixa a forma untada e o forno pré-aquecendo 135 graus. Vamos colocar o ovo, o leite de coco, o leite, O óleo E o açúcar Vamos bater por 3 minutos Olha aqui, 3 xícaras de farinha de trigo, viu gente? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Voltamos, olha como está a nossa massa. Agora vamos colocar o coco, 150 gramas de coco, ralado, seco, de pacotinho. Gente, esse coco é muito fácil de fazer e muito saboroso, gente. Ó, agora uma colher de fermento em pó para bolo, viu? Gente, não deixem de se inscrever no meu canal, canal da Cleo Nunes, dê um joinha, ative o sininho, dê um like e deixe nos comentários, gente, o que vocês acharam desse bolo. Ó, tá pronto, agora eu vou colocar na forma. Eu coloquei uma xícara e meia de açúcar, se vocês quiserem colocar mais, podem, viu? Olha que massa bonita, gente. Vou levar ao forno por 30... 30, 40 minutos e eu já volto. Gente, vou mostrar para vocês. Na segunda-feira eu fiz o sabão de pote, que já está no canal. Aí eu deixei secar bem, ó. Ainda não tá bom, não, ó. Já tá? Já está no canal. É sabão de pote. Se vocês for assim na pia já para usar, pode cortar os pedacinhos. Deixa por sete dias, viu, gente? No máximo, cinco, seis dias, aliás. Tá? Olha, já está no canal a receita e como eu faço o passo a passo, viu? Já, já voltamos. Voltamos, gente. Veja que maravilha de bolo que ficou. Olha. Nosso bolo maravilhoso de coco. Vamos partir. Olha. Maravilha, ó. Não. Ó. Eu coloquei assim em coco. Vocês podem colocar também, viu, gente? E se quiserem. Vou falar por cima. Olha que maravilha, gente. Passa, gente. Tá fofinho, fofinho. E delicioso. Olha. Olha. Hum. Muito bom. Olha que delícia. De bolo de coco, gente. A receita está lá na descrição, viu? Passo a passo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E um meu beijo. Tchau, gente.